O meu castelo é de rocha, com fé em Deus e atitude eu não estou só Humildade, faço minha cara, tá ligado né? Foi Deus, usaram mais um homem, mas não vou te falar E eu descobri que eu nasci pra cantar Foi Deus, foi Deus, foi Deus que esse dono nos concedeu Na verdade ele era a vida louca, o dono da boca Na verdade ele era a vida louca, o dono da boca Vem que nós é em folga, manda reservar O nosso camarote que é pra nós zoar Então vem novinha, me diz que tu vai Depois do baile na garupa da Shinerai Tamo junto né? Fica a dica Se o seu beijo o meu mundo coloriu E vê que até mudou a cor do meu perfil Não é uma briga que vai fazer deletar E aquela música que eu verdadeiramente amo Eu amo todas, mas isso aqui é o que eu mais amo Vó, eu peço a Deus pra não te levar de mim Pra minha vitória a senhora assistir Eu quero tanto demonstrar meu amor por você Vó, eu agradeço por você existir Em minha vida fez tudo acontecer Estou aqui somente pra te dizer Que eu amo você Tá ligado né? Se quiser mais Clube Alvinopolense Alvinopolense, tamo junto Sucesso pra você irmão, obrigado